E aí cidadão? Tem uns baguio pra vender aí não? É que é irmão? Tem uns baguio pra vender aí não? O que que eu disse aí? Tem uns baguio pra vender aí não? Não mano, sou policial cara, sacanagem Não, uns baguio tipo, bala, eu to com fome É, é, tá bom Me escondar agora, velho, velho Tranquilo, tranquilo Caralho, era policial Fala rapaziada, começando aí mais um videozinho pra vocês nessa sexta-feira Agora, como vocês estão percebendo ali em cima Eu estou em um servidor diferente Por quê? Porque aquele servidor que eu tô jogando, ele tá muito vazio, cara Muito vazio, então eu fiquei meio chato de fazer um roleplay em servidor vazio Eu entrei em um outro aqui agora Ele tá, se eu não me engano, com umas 25 pessoas, cara Que é um servidor ouvida ou nessa roleplay Mas pode deixar que eu ainda vou gravar lá naquele outro servidor pra gente continuar lá Mas pra não ficar sem video, eu tenho que entrar em outros servidores, beleza? Pra manter essa sequência de video aí, né, todo dia, tá ligado? Então o que que eu marquei? Eu marquei aqui em cima, cara Aqui em cima tá falando que tem local de emprego ilegal, mano Emprego ilegal Agora, como é que a gente vai lá pra cima? Eu acho que dá pra subir por aqui, ó Acho que tem alguma coisa pra subir lá em cima Ó, emprego ilegal é pra cá, ó Vamos subir aqui Isso aqui é uma favela, mano É difícil achar uma favela igual a essa aqui nos servidores, cara Os caras, às vezes, não colocam, não Essa favelinha aqui é maneirinha, cara Não tem muito acesso nela, mas ela é maneirinha Ó, é por aqui pra cima Não sei se eu consegui ir andando ou vou ter que subir Em outro lugar, ó Ó, eu acho que eu não consigo subir não, né, velho Vou subir devagarzinho pra ver se vai A parada é que é aqui em cima, ó Aí ferrou, hein A parada é ali em cima, velho Como é que eu vou chegar lá? Ah, acho que dá pra chegar por aqui, ó Ali, 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 a marcação É aqui mesmo Vamos ver que emprego que tem aqui de legal, mano Se a gente tiver emprego de carro aqui de legal Também a gente continua, tá ligado? Vamos ver aqui, é Contrabandista de corpos Falsificador de RG Hacker, traficante de arma, cocaína Etanfetamina Ganador de peixes legais Caçador de recompensas O que eu vou fazer, cara Vou fazer algo que eu não fiz ainda, hein Contrabandista de corpos, cara Ó, o que que isso vai dar O servidor tinha dado uma fechada aí Eu voltei Ó, um corpos Em decomposição Tem um corpo em decomposição, cara Agora é o seguinte Deixa eu ver aqui uma coisa Vou ter que ver se eu tenho um carro pra pegar Esse é corpo Senão eu vou ter que alugar, cara Vou ter que ir na garagem Deixa eu ver se na garagem tem como alugar um carro Olha aqui, olha aqui, tem uma loja de arma, ó Vou dar uma entrada aqui pra ver o que que é Pô, louco, em cima da casa Olha aqui Bastão Vou ver se tem quanto Quanto que é uma pistolinha aqui Arrumar barata Não, não Arrumar barata, cara Quatro mil, velho Ó, já dá pra pegar uma pistola Hum, gostei, cara Aqui dá pra comprar arma direto Um local, ó Pistola Quatro mil Quatro mil, cara Hum, que beleza Então vou fazer o seguinte Vou fazer essa parada aqui Fazer essa missão Vai aparecer a gente ter que ter um carro Vamos dar uma olhada aqui Pô, já gostei ali, hein Tem a opção de você comprar arma ali, cara Que legal Massa que o nome do servidor é vida honesta roleplay E a gente não tá fazendo porra nenhuma disso E a gente não tá fazendo porra nenhuma disso Bom, vamos ver se aqui nessa garagem dá pra comprar Igual os outros servidores Ou tem que ir na loja Deixa eu ver aqui, apertar E Guardar veículo Pegar veículo É, vou ter que ir lá na Na loja Deixa eu marcar Podia ter tipo Carro funerário, cara Vou ter que pegar qualquer carrinho aqui Deixa eu ver aqui a loja de carro Aqui ó Vou chamar um táxi Pra poder ir pra lá Deixa eu ver Deixa eu ver Aí chamei um Uber Será que tem Uber? Será que tem Uber? Ih, não tem Uber, hein, cara Na moral, vou pegar um carro desse parado E ver se eu consigo entrar, velho Se eu conseguir entrar, eu vou Acho que vou pegar esse carro aqui, velho É por nada não Tem ninguém vendo Se tiver aberto, a gente rouba, velho Só que eu não sei Esse servidor que pode roubar carro Normal, cara Bom, se o admin estiver vendo aí Comentem no... Comentem nos comentários, cara Mas eu vou pegar esse carro aqui, velho Ih, não dá Falei mesmo Não precisa nem de comentar Ó, tem carro parado ali, ó Tem outro carro ali, vou ver Deixa eu pegar esse carro aí, velho Porra, como é que a gente vai ir lá agora, velho É difícil, cara Sempre tem que depender de alguém Pra ir pro local, velho Só porque esse dinheiro aí Eu não sei se eu consigo comprar já um... Um carro, velho E nem carteira tem Deixa eu ver aqui Vou tentar algum desses aqui que estão parados E aí, 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 aí É, mano, essa bike aí, velho É tensa, hein Sem arma não dá pra pegar Pra roubar esses caras, velho Até não pode, né, se roubar alguém sem arma Agora, como os caras estão parados aqui Se tiver algum aberto Creio que não tem nenhum, né Porra Olha lá, mano Deixa eu pegar essa porra desse carro aí Tá trancado, velho Que raiva, mano É, calma aí Agora eu vou ter que Ver algum jeito pra pegar um carro, velho A gente tem que pegar esse corpo aí Pelo que não tem carro próprio pra esse emprego legal, né Isso que é ruim Pelo menos eu acho que não tem, cara Porra Porra Agora eu vou ter que ir correndo até lá Na concessionária, velho Porra, isso é tenso, hein, velho Olha lá, rapaziada Estamos chegando aqui Passou a polícia ali a mil já Tem que ficar esperto, hein Tem polícia na área Tá, aqui dentro tem a loja de carro Vamos ver quanto que tá custando os carros aqui Deixa eu ver Falar nisso, cara Eu caí do servidor Deixa eu Deixa eu cancelar essa missão que tá aqui Pra não bugar Nossa, ele tá lotadão, lotadão, velho É até difícil Os caras tão andando por baixo da terra Porra, aquilo, velho Vamos ver moto, cara Moto sempre é mais baratinha, né Moto mais baratinha que tem 9 mil E o carro Nacionais 9 mil É, 9 mil, cara Será que não tem como Alugar, velho Fala rapaziada, voltando aqui Isso aqui já demorou Vocês estão ligados, né Um dia aí que eu O servidor tava crashando toda hora, cara O servidor não, é meu jogo Aí eu diminui o gráfico e parou Então vamos aqui, ó Eu consegui o dinheiro já Pra comprar aquele carrinho básico, velho Pra gente tá jogando Cadê, cadê ele? Tá 9 mil ali É o Monza, cara Nossa, porque eu deletei o cache do jogo E aí ele vai baixar, tá ligado? As coisas aqui Então eu já volto aí Ae, mano Agora sim aí, ó Porra esse Monza aqui, velho Carai Era uma tecla que você deixa apertada Ele fecha as coisas, vamos ver É o H Ah, esse aqui não fecha não Porra esse Monza aqui, velho Se liga Tá meio bugadinho por dentro Eu tô achando que é meu gráfico Eu tive que baixar pra caralho Mas bora lá Então, agora o que a gente tem que fazer É entregar um corpo ali naquele local Mas antes você tem que vir nessa caveirinha aqui e pegar, ó E descobrir nesse tempinho Então a gente tem que pegar o corpo Então bora lá Que a polícia tá aí na cidade, cara O servidor tá lotadinho Se você tiver tendo diferença aí do gráfico Se você tá mais lag, assim, de um pro outro, do nada assim É porque como eu tô falando, tô gravando outro dia E eu tive que diminuir o gráfico Então bora lá Eu tenho que ir ali naquele local que eu marquei Pegar o corpo E aí sim a gente vai poder entregar, cara Eu creio que seja assim, tá ligado? Eu creio que seja assim Porque ele tá, ó Entregar corpos em decomposição E naquela caveirinha É onde a gente pega o corpo em decomposição E isso é ilegal, ilegal Então a gente tem que fazer com muita calma aqui, cara A gente vai entrar aqui A gente vai deixar nosso carrinho aqui, ó O carrinho ele levanta na mão Não fiz nada, esse trouxa Deixa ele ver Não tem nem arma ainda, mano Levanta na mão Deixa nosso carro aqui, ó Acho que pra trancar o carro é F3 Ou é o... Ih mano, não sei como é que tranca o carro Eu vou levar em consideração que aquele cara não vai roubar nosso carro, hein Gente, eu tô aqui na caveirinha, ó Cadê? Pera aqui, véi Vou pegar o corpo Será que é aqui dentro? Onde que é, véi? Tô com medo de alguém roubar meu carro, véi Não sei como é que tranca aqui Eu aperti U Já fiz tudo Deixa eu ver aqui O veículo aqui, tá aí Certeza, veículo Trancar Era que eu tava querendo a tecla de atalhos, tá ligado? E aí, mano É aqui em cima, tá ligado? Era pra vir aqui, pegar tal E aí, mano E aí, mano Tô com medo de alguém roubar meu carro, véi É ali Vamos fazer o seguinte Eu acho que tem em cima do prédio Vamos subir aqui Vê como é que a gente pode sair ali, ó Tá ligado? Então eu já achei o lugar que ele ia pra subir no prédio Bom, eu creio que não seja ali em cima do prédio, cara Mas vamos lá, dá uma olhada Vamos por aqui Vamos aqui Ainda não é aqui E também não é aqui em cima E aí? Ele ferrou pra nós, hein? Será que a gente vai pegar esse corpo, véi? No mapa fala que é aqui que pega o corpo, véi Mano, eu vou entrar aqui no nosso hospital, cara Vamos ver se dá pra gente achar alguma coisa lá dentro Eu tô achando que aqui dentro a gente tem que pegar, véi Ó, ali tem alguma coisa O que é isso aqui? Dependimento médico Eu já consegui recuperar minha vida aqui Tá, vamos tentar olhar aqui no hospital Que a última vez que eu entrei no hospital Tinha negócio de necrotério, tá ligado? Ó, ali tem negócio de necrotério Ó, aqui, ó É aqui, mano, é aqui Falei, porra Aqui, ó Aqui, ó Opa, aqui sai, aqui sai Calma aí Acho que é aqui, ó Aí, carai Coletar corpos Porra, tô falando, mano Sou burro, mas não sou tanto, carai Ah, achei Tipo que a gente ia pegar um corpo, tá ligado? Botar nas costas e levar Mas parece que o corpo aqui é um... Um envelope, mano Vamos inventar Corpos em decomposição Já era, filho Corpo aqui pesa 10kg Deve ser... A gente tá levando um feto, velho Um feto não, né Um feto não pesa 10kg A gente tá levando um... Um bebê, cara Pra ser 10kg A gente tá levando um bebê aqui pra... Provavelmente o hospital não consegue, tá ligado? Enterrar vários bebês E aí que contrata-se nós, tá ligado? Então a gente tem que... Fazer o nosso serviço E eu acho que aquele carro ali não vai abrir mais não, velho Porra, se o servidor tiver assim aí ferrou pra nós, hein Esse carro aqui Vamos ver? Veículo Aí, agora foi, agora foi, tá tranquilo Agora vamos lá entregar, velho Porra, se der um dinheirinho vai ser massa, hein A hora que deu um dinheirinho, cara Tá pegando um corpinho ali, pá Pô, mas seria massa, seria não Cara, tipo... Eu estou ligado que no GTA tem, cara Um... Um negócio de cadáver O cara podia pegar, né Tipo, e botar nas costas ali Aí quando entrar no carro ele fica... Ah... Qual é, mano? Ó, voltando aqui Olha aquela leve crachadinha Mas a gente tem que entregar lá agora dois corpos, cara Acho que realmente no mesmo lugar Vamos devagarzinho aqui pra não dar problema, velho E também a polícia Tem negócio da polícia também Tem que ficar olhando pros lados aí, tá ligado? Eu acho que a gente vai ter que entregar o corpo ali num hospital, cara A gente pegou lá naquele outro hospital Acho que vai ter que entregar em outro, tá ligado? Que aqui tem um corpo aqui, né Aquela marcação acho que é no hospital, deixa eu ver Não, 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 não É ali na garagem de ônibus ali, velho Que que tá, cara O cara pode pegar o corpo aqui e levar por... Levar de ônibus, tá ligado? Aí é cada um com seu corpo, filho Olha, na parte de baixo, velho Olha só, cara Cada lugarzinho que a gente tem que ir, mano Rapaz, que que esse cara vai fazer com esse flor do tio? Ó, vou vender caro pra ele, mano Não quero saber não, velho Vou fechar esse carro aqui Bora lá É bem ali na marcação que a gente tem que vender o corpo Ó, dá um dinheirinho bom aí, velho Ih, tá bugado, mano Tá bugado, esqueci de cancelar a missão Vai ter que pegar outra Ó, isso pode acontecer Quando você crachar e voltar Você tem que cancelar a missão, cara Que você tem, tá ligado? Você cancela e espera aparecer outra Eu meio que apertei a tecla aqui Esqueci de cancelar e eu achei que tinha cancelado Então, vamos esperar aí o cara fazer outra marcação Quer dizer, vamos esperar alguém ligar pra nós pedindo um corpo, né, velho Ficar estacionado aqui, ó Vou esperar, velho Pode dar pinta pra polícia não, tá ligado? Não quero ser preso não, tá com pouco dinheiro Ó, aqui, aqui no mesmo lugar Mesmo lugar, ô Ô, sorte Que que é isso, jovem Tô falando, rapaz É pra gente fazer com essa porra aqui mesmo Dá um dinheirinho bom pra nós aí Doze mil, mano Doze mil, mano Dinheiro sujo a gente ganhou, velho Doze mil, velho Aí tá ralando onda, hein, velho Ó Doze mil, a gente tem mais três corpos, velho Nossa, vamos vender isso, velho Depois a gente tem que ir lá na câmara de comércio, cara É lá que a gente vai lavar o dinheiro, tá ligado? Vai ter que falar com alguém, provavelmente Agora a gente tem mais uma entrega aqui, ó Meu Deus, é perto da polícia, cara A gente vai fazer a entrega Caralho, velho As missãozinhas, mano Que cachorro essas missão, velho Cara, é do lado da polícia, velho Minha mãe do céu Vou deixar isso aqui, vou deixar aqui o carro Dá um a pé, velho Olha isso, velho Por que a gente tem que pegar um corpo aqui na polícia, velho Se liga, se liga, se liga A gente tem que ir muito devagar e voltar, velho Aí, toma aí, toma aí Não sei quem é você, policial corrupto desgraçado Tá aí Ou a gente recebeu Ah, recebeu dinheiro sujo, tá? Pensei que tinha recebido dinheiro limpo Não vi o nome ali embaixo Agora a gente tem mais dois corpos só, velho Depois a gente vai lavar esse dinheiro com o cara, velho É, tem que não Vamos ficar por aqui, velho Vou dar uma ré aí Olha o cavalinho de pau Ah, tiozão Cavalinho de pau Olha o cavalinho de pau Eu lembro da Havaianas de pau Cadê? Agora eu quero mais uma Eu quero mais um que eu gostei Já estamos com 18 mil aqui 18 mil pila, filho A gente vai conseguir comprar um carrão aqui nesse jogo, hein Lembrando que eu vou continuar gravando lá no outro, hein É só porque tá vazio lá, cara Quando... Porque eu tô gravando na quinta, tá ligado? Esse jogo aqui Então lá ele tem as paradas no sábado Tipo, sábado e domingo eu enche lá Então quando for sábado e domingo aqui eu vou gravar e vou postar, tá ligado? Mas pra não ficar sem vídeo Eu vou gravando em outros servidores e mostrando outras coisas Bora lá entregar isso aqui Eu sei que vocês gostam quando ficam em um servidor só, mas eu também Mas eu não posso fazer nada, né? Eu não tenho um servidor só pra mim, tá ligado? Então vamos aqui Na real eu nem quero um servidor só pra mim Isso dá muito trampa, tá ligado? Pode, se alguém quiser abrir um servidor e colocar o nosso nome aí, tá ligado? Deixa eu ficar tomando conta, mas tem que ser um servidor bom Porque senão não dá, né? Aí a gente grava Ó, tem que pegar aqui, ó Deixa meu carro paradinho aqui, pá É os últimos dois corpos, hein? Depois a gente vai ter que lavar esse dinheiro É bem aqui Aí, vamos entregar aqui O que que esse cara faz com esse corpo? Eu não sei, velho Pronto, a gente já tá tranquilo Agora a gente tem que lavar esses 30 mil, velho Vamos lá na câmera de comércio que eu marquei Porque é lá que a gente lava, né? Eu não sei se aqui Você tem que conversar com o cara Ou se a gente pode lavar direto, né? Bora lá Porque eu não vi no mapa ali Onde tem a marcação pra gente lavar o dinheiro Então a gente checa aí, né? Se você for jogar nesse servidor Tá aqui na descrição do vídeo Aí você já vai saber onde você vai lavar o dinheiro sujo Então bora lá Pô, a câmera de comércio fica ali do lado da agência de emprego, cara Ih, rapaz Fala aí Fala aí Fala aí Vamos ver se, ó A técnica atropelada, porra Tô mal no cego, mano A câmera de comércio é aqui, tio Como assim, velho? Eu sei que tem um corpo Mas eu não tenho mais corpo não, velho Foi cinco já A câmera de comércio é aqui dentro, ó Aqui é pra contar que eu saiba, né? Comprar a empresa Abrir negócio Abrir negócio Escritório de negócio Ah, não Aí não Vamos ver que negócio é aqui pra lavar dinheiro Ih, caralho Ó a polícia lá, amor Cidadão Cidadão O carro foi roubado Acabamos de verificar aí Sério? Ah, não Ah, não Por quê? Você tá cheio de píro sujo Fica parado aí Tranquilo Acorda aqui Caramba, velho Só fui ali dentro ali O cara já roubou meu carro Roubou seu carro Roubou seus veículos Caramba Aí é difícil, hein, policial A gente tenta fazer as coisas aí Mas o cara vem e rouba do nada Então Isso é uma coisa Você tem que trancar o veículo, porra É, eu esqueci Eu só fui ali, ó Só encostei o carro Fui, quando eu fui voltar Tinha roubado O que que se eu for fazer ali? Eu fui ali pegar o trampo ali de Uber Acabei de comprar o carro Pegar o trampo ali de Uber aí Uber? É, de Uber Uber Isso, Uber, Uber Mostra a carteirinha do senhor aí Pra mim, por favor Não, mas eu não peguei, pô Eu só fui lá Aí eu fui voltar aqui O senhor O senhor falou Não, eu não peguei Não pegou? Não, eu não peguei Eu fui lá dentro Agora eu fui voltar Tá Mas aceita Aceita o RG, por favor Tranquilo, pode ver Pode ver Ah, tá, tranquilo Tranquilo Meu Deus Vou ser preso Tão comelhante aí? Tão comelhante aí? Tão comelhante aí, Copom? Opa Fala que pegou meu carro Que apê Conseguiram pegar o... 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 Por favor O... Alguém traz o carro aqui do cidadão da tortura por favor Ai Agora sim Aí a polícia Foi rápido agora, hein? Tá vendo aí, ó O cara roubou meu carro a polícia um minuto recuperou já na polícia se enche exatamente o seguinte cidadão tem uma notícia para o seu carro estragou a durante o jogo deixa eu dar uma porrada nesses cara que eu vou por favor não tenho que ele tá e ele vai ser condenado é um aos anéis de prisão você pode ficar tranquilo aí tá difícil a gente trabalha trabalha pega o carro o cara roube e quebra do carro não fica tranquilo aí você não tá tranquilo tá a gente vai ver isso aí bom dia meu deus o que que esse cara tá me revistando isso em mim é de azar é até só o cara foi me revistar ali tio dá bem que ele não coisou porque ele nem pediu a gente não tem como recuperar o carro pegando na garagem não como é que é mano e pegar o carro de novo na garagem às vezes ajuda ah pode ter não tô esperando tipo um rod player ligado se ele der certo aí eu vou lá e pego na garagem então tá né quero ver se ele vai trazer meu carro chama um Uber aí para você amigão não tá tranquilo só roubou meu carro tô tô com o celular aqui tá tranquilo valeu é beleza beleza só por aí então carai véi na moral mano puta que pariu que merda que deu véi o cara roubou meu carro a polícia apareceu do lado eu quase fui preso o cara me revistou no finalzinho ali velho ainda daquele miguézinho que eu fui pegar emprego de Uber velho puta que pariu ó quem viu que até o final deixa o like aí na moral velho ou não deu nem para gravar nem deu maneira para lavar o dinheiro velho a gente vai ter que deixar o próximo vídeo eu sei que esse vídeo não tá muito grande mas eu vou deixar o próximo vídeo beleza a gente já emenda fazendo outra coisa mas já deixa o seu likezinho que foi massa agora hein velho ah carai então valeu até o próximo vídeo falou i wonder what went wrong i wonder what went wrong i wonder what went wrong i wonder what went wrong